Ah, por isso que eu digo, vocês sempre falam, coloquem aí, a Rachel ou a Raquel falou o seguinte. A Rachel Romero Pitbull, do ano de 3.894, gostaria de deixar como sugestão falar sobre pessoas que se sentem perdidas nessa existência. Obrigado. Que não sabe o que quer, você vê, ela veio do futuro para avisar que lá ainda ela não tinha se encontrado. O que querem profissionalmente e espiritualmente. Pessoas que não sabem do que gostam. E sobre ter e descobrir o propósito da vida, missão de vida. Bom, esse é um assunto que, antes de mais nada, eu vou pedir licença a vocês para falar de onde veio a pretensão do título, que é pretencioso, esse é o seu vídeo. E de onde veio também a pretensão minha própria de falar disso e de onde vem o processo. Primeiro é o seguinte, eu comecei a tocar com 13 anos de idade, com 13 anos. Meus pais andavam brigando muito, eu via eles brigando o tempo inteiro. Com os 15 eu precisava ajudar a minha mãe. Com os 17 eu quis fazer medicina. Eu comecei a estudar, 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 eu só fazia estudar. Eu tinha o Sobota, eu cumpri para me inspirar com o meu próprio dinheiro de música. O Atlas Sobota é o Atlas mais importante, é um dos mais, né? Mas também o mais caro e importante da medicina. Eu fiz três anos de cursinho pagos com o meu próprio dinheiro de música. Isso desde o começo, tá? E não consegui, precisava tocar. Nessa época aconteceu um monte de coisa, a banda começou a crescer. E fui músico profissional. Vivendo de música, tocando em trilha elétrica, pra tocar o tecladista. Quando você pensar, minhas músicas deram certo até certo ponto, mas não era o que eu queria. Aí nisso eu tive uma mudança de vida, virei programador. Tá? Comecei a programar, passei, mudei radicalmente. Eu só vivi em trilha elétrica, em palco, por muitos anos. E aos 30 anos, dos meus 13, aos 31 anos, Eu me formei com 33 anos, 34 anos, em desenvolvimento de sistema. Análise de desenvolvimento de sistema. Um curso tecnólogo. Tá? E trabalhei por 11 anos. Até onde vocês estão vendo agora, acabei de sair da área. Porque eu passei medicina. Bom, obviamente com todo o esforço espiritual, com a ajuda de várias pessoas. Nós somos sozinhos, a Caritazinha me ajudou nesse processo, tá? Mas, então, ainda me sinto com 20 anos, tá? E muitas vezes dá um frio na barriga horroroso. Apesar de tudo, porque é uma mudança muito drástica. Você não se sai da música, ou você vai pra lá. De repente eu tô aqui e você fala, não é muito antigo. Eu vejo as pessoas com 20 anos antes de já tão velhas. Eu falo, meu Deus. Eu vou começar medicina com 46, velho. Eu vou começar a estudar, porque eu faço dia 3, daqui a exatamente um mês, dia 3 de julho, 46 anos. Eu devo terminar de me formar, sem especialização, residência, nada, aos 52, por aí. 52 anos, que eu vou me diz lá. Tá. E eu me sinto com 20 anos. Mas, e eu sempre tive uma coisa assim, essa sensação que eu vou falar pra vocês. Eu sempre senti, eu não sei dizer vocês, apesar de aparecer andando à tortas, soltas, assim, que tinha alguma coisa me guiando. E eu comecei, no meio do caminho, a gente só vai aprender isso depois de velho. Você não vai, não que eu esteja velho, mas depois de uma certa idade. A usar a intuição e a perceber os sinais. Nós começamos a ficar meio neuróticos, observadores em relação aos sinais. Os sinais, todos eles. Sinais específicos, sinais que aparecem, repercussões. Sinais de números repetitivos e várias outras coisas, tá? Geralmente, se você chegou de paraquedas nesse vídeo, a primeira coisa é, é preciso começar a aprender a observar e sentir, tá? Essas coisas estão na nossa frente o tempo inteiro. Você, o que você precisa fazer, está na sua frente. Ah, não estou vendo. Pois é, você precisa começar a dar uma olhada nisso. Às vezes, as coisas não vão parecer estar exatamente na forma como, em tese, fácil de enxergar. Elas vão estar um pouco complexas, um pouco perdidas. E você vai ter que... Eu vou falar muito disso, tá? Aumentar sua percepção para poder ver isso. Observar com mais calma, acalmar um pouco a ansiedade e ver. A verdade é o seguinte, é que a gente nasce. E a gente não sabe muito bem o que quer fazer aqui. Você nem sabe se está no caminho certo. E isso vai ser assim sempre. E é este, partindo do princípio, que nós não viemos daqui. Nós somos espíritos. Viemos de algum lugar. Entrou no corpo aqui. Uma família estranha. Não sei para que direção vou. Tem que ganhar dinheiro. Tem que não sei o quê. Tem que pagar a conta. Você começa a pensar que é um negócio estranho. Que mundo estranho da porra. Um passando por cima do outro. É tudo muito estranho. E você tem que se encaixar nesse mundo profissionalmente. E conseguir colocar uma filosofia espiritual no meio disto. Quer dizer, ninguém é assim. Todo mundo só quer um passar por cima do outro. E precisa aprender a viver no meio de gente que está querendo passar um por cima do outro. Por exemplo, quantas pessoas eu com 46 anos, e com isso eu não estou julgando, pelo amor de Deus. Eu estudo na faculdade particular. Que hoje eu tenho condições de pagar. Mas não era assim. Eu vou pegar pessoas ali que estão começando a vida na medicina com 17 anos. Em que o pai paga a faculdade. Onde o pai deu o notebook. Onde o pai dá o que comer. Eu não tive isso. Muitos de vocês não têm isso. E que se você tem, não se culpe também. Só faça bom uso dos recursos que a vida lhe deu. Porque não são todos que têm não, tá? A maioria está por si só, entre aspas, precisando inclusive encontrar essa direção que a gente não sabe qual é direito. Estamos alargados. É, oi, meu pai. Vem cá. Não minta, não. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Meu pai, com todo pai, ele não pagou faculdade para filho nenhum. Então, você tem ajuda? Alguém paga as suas contas, faculdade, etc. Primeira pergunta que eu falo para você. Não se sinta culpado pela resposta positiva ou negativa. E nem vitimizado, caso você não tenha. Nós temos ajuda. E é preciso entender como essa ajuda chega. Mas a maioria não vai ter. A Carita não teve. E eu conheço muita gente. Em sua maioria, não teve. Deixa eu pegar meu traspão aqui. E daí vem. E o que eu vim fazer aqui? Como que eu vou fazer para andar? Como que eu vou encontrar força para fazer isso? Tá? Como que eu vou encontrar força para estar fazendo? E fazer, fazer bem feito. Porque eu estava na música. Sempre estive lá pela música. A maioria estava na música pela fama, pela bebida, pela facilidade, pelas mulheres. Os meus amigos músicos. Pelo glamour. Daí você vai ter que aprender a entrar. E outra coisa que é difícil. Como que eu vou fazer para entrar numa profissão? Porque nós... Para mim, isso é um conceito que eu não consigo tirar. Você sabe qual era o meu plano? Meu plano desde os 17 anos. Era estudar clarividência e ser médico. Ter sensibilidade. Poder, assim, tocar. Tanto que uma das coisas que eu falo, o casinho... Ah, você não vai fazer psiquiatria? Rapaz, provavelmente... Não, eu não sei. Eu estou em aberto. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar nas mãos dos sinais que eu estou falando para vocês. Eu entrei na medicina, mas eu sempre... Eu, por exemplo, eu consigo sentir a energia das pessoas tocando nelas. Mais ou menos. Eu toco, eu sinto, eu não sinto, cara. Eu sinto a energia, eu toco, eu sinto nas pessoas, eu toco na pele das pessoas. Eu consigo sentir o que elas estão sentindo. Mais ou menos. Com a sensibilidade que você vai adquirindo através dos trabalhos energéticos. Eu acho que é um desperdício, como psiquiatra, por exemplo, que eu não vou poder tocar nas pessoas. Se eu pegar um tetoscópio e colocar na pessoa e sentir... Eu só estou tocando, estou falando de coisas que estão na minha frente. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma coisa que não está na minha frente? Eu preciso usar facilidades. Por exemplo, eu sou músico, sou da área de TI, de repente junta tudo. Eu não sei. Os sinais que eu estou falando são esses. São as facilidades que vocês têm, que você tem e que ainda não percebeu. Então, por exemplo, eu vou tocar numa pessoa para verificar, por exemplo... Deixa eu ver como é que está a sua respiração. Nem precisa. Naquela hora, eu vou tocar no ombro da pessoa e ali eu posso fazer uma leitura da pessoa até eu ouvir através de um processo, fazer um diagnóstico mais a fundo. Então, por exemplo, eu penso muito no amparo. Então, eu não quero fazer medicina por questões financeiras. Até porque eu estava com dois empregos, ainda tenho os retornos dos trabalhos que eu faço, que não é esse o foco, mas tenho, que hoje vai me manter na faculdade. Então, não era questão financeira. Não é isso. Eu estou fazendo para poder fazer alguma coisa. Cada ação... Eu sempre reclamei disso. Eu queria fazer... Isso é importante. Cada ação que você vai fazer, eu queria ser... Eu vou fazer uma ação e vou estar fazendo alguma coisa espiritual. Eu queria estar com essa sensação. Então, é muito importante que você tenha esse foco de assim... Tá, eu não sei o que eu vou fazer, mas se você precisa observar... Observe quantas facilidades eu cheguei em mim aqui. A sensibilidade, a vontade de fazer alguma coisa espiritual. E deixei em aberto algumas coisas que eu não sei. Eu não sei. Eu vou chegar lá, mas não sei. Não sei. Vou sentir os sinais. Vou observá-los. Eu estou deixando o universo me mostrar a sensibilidade. Ou entrar em contato com alguma coisa que eu já faço espiritualmente. Deixar a espiritualidade nas mãos da espiritualidade, tá? Tem um faro que é essa questão de observar tudo que está no redor. É como andar com fé. Andar com fé, eu vou... Porque a fé não costuma... A primeira coisa que você tem que ter é um nível de positividade. Que não pode sair de perto de você. É difícil. Se você ainda não consegue esse nível de positividade, apesar de tudo, existem outras coisas que talvez antes desse vídeo você precise olhar. Mas é importante que você observe esse conteúdo também. Que é não entrar em depressão. As baixas frequências. Por isso que eu vou falar. Pensamentos negativos. Você não pode... Não existe saída de enxergar sinais positivos estando depressivo. Estando em estado de desarmonia mental. É preciso... E outra coisa. Quando você quer fazer o universo, lhe ajuda. Uma energia. Os mentores se aproximam na mesma hora. E dão um cap. Um cap em você. Para poder fazer você modificar. Então é importante você fazer uma modificação verdadeira nas suas atitudes, tá? Eu posso. Eu consigo. Eu vou mudar. Vou mudar a forma. Os meus hábitos. E você consegue. Há uma força na gente. Que a gente desconhece. Mas você precisa dar energia. Tempo. Quando você faz isso. O universo se move. E na sua direção. E tem alguns facilitadores que eu vou falar aqui, tá? Os sinais. Que eu falei você do universo. São alguns dos facilitadores que você vai ver, tá? Além de andar com fé. Tomar café também ajuda no processo, né? Obviamente, né? Quem toma café quer ir. Quem gosta de café. Tem gente que gosta de café quente. Café gelado. Café. Não sei o que. Também ajuda. Tem algumas coisas que são positivas, tá? E pra ouvir essa frequência, pra perceber os sinais, você precisa estar calmo. Com o coração mais ou menos calmo. Em estado de observação. Não só. Mas a primeira coisa é que você tem que estar no estado de observação. E a observação vai acontecer. Você vai perceber os sinais acontecendo ao redor de você. Eles vão acontecer. É incrível, velho. Eu não sei dizer quais são. Mas você vai perceber. Vai começar a ter avisos de todos os lados. E outra coisa. Os espíritos. Cara, eu vou falar pra você uma coisa. Os espíritos. Eles mexem paus milhos. Pra gente. Quando a gente tem. A essa força pra mudar. E principalmente junto com a força pra mudar. Crédito. Quando eu falo crédito, não é um cartão de crédito não, tá? Mas é. Não deixa de ser. Você precisa ter limite disponível no seu cartão astral. Você tem? Não. Não, pera lá. Sem. Ah, não. Vamos ser humildes. Tô falando o seguinte. Você tem doado energia. Tem pensado em fazer o bem. Tem o máximo. Não importa. Ninguém é. Ninguém é. Que não dá pra dar um sorriso. Ou deitar de vez em quando. Positividade. Ou ajudar em casa. Em alguma coisa. A conquista dos créditos. Aumentar o seu crédito astral. É o ato de não viver só pra você. E você consegue com isso. E além da observação, ajuda. Os espíritos, eles mexem, velho. Você vai perceber. Eu vou falar disso aqui, tá? E aí tem uma coisa chamada a frequência que nós estamos ouvindo. Existe uma frequência que perturba a gente. É quando você tá em baixa sintonia. Eu sempre vou colocar isso aqui. Se duvidar, todos os fax eu vou colocar a perguntinha de Allan Kardec. É muito forte. Mas é mais forte do que você consegue imaginar. E eu consigo até me expressar. A gente não tem noção da influência dos espíritos sobre a gente. Os mentores ou os obsessores. E das pessoas também, estados de negatividade. Então você precisa muito fortemente levar isso muito a sério. Que uma frequência, você precisa todo dia de manhã cedo, todo dia, o seu plano tem que ser renovado. Você tem que traçar. Vou traçar um plano de vida aqui. Sei lá, mesmo que não, você precisa traçar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou procurar o sinal. Quando você encontrar o sinal, você precisa traçar. Todo dia. Olha, se não tiver nada, a positividade tem que estar com você e tem que ser alimentada. Todo dia que você vai tomar café da manhã. Vou até tomar mais um aqui pra alimentar a minha positividade. Nada pode derrubar a sua positividade. Os mentores vão conseguir. É a partir dali que eles vão acessar você. Dessa energia. Junto com os créditos. Calma. Se você não tem muitos ainda, não tem problema. Começa do zero. Começa a partir de agora. Agora é a hora pra começar a fazer o certo. Já tem uma louça de bobeira aí em casa? Hein, Carita? Deixa eu... Eu, tô falando por mim, não por você. Já começa a pensar em lavar. Tem alguma coisa que você pode fazer? Começa a doar energia. Começa alguma coisa. Sim, uma coisa. No que você vai fazer, você já tem que ter um plano de não viver só pra você. Qual é o seu plano? Não pode ser só ganhar dinheiro. Primeira coisa. Um plano super legal. Vou ajudar minha família. E faça, viu? Avise espiritualmente. Pare e avise. Eu... Você precisa fazer um marco na sua vida. Esse é um marco de mudança. Tá? É, pois é. Não pode ficar no cerado astral. Não pode. Tem que sair da lista, não. Então. O marco é o seguinte. Você vai sentar com você. E isso vai ser importante. Vou fazer tipo uma prada. Depois de decidir. Vai conversar com seus mentores. Falar, olha. Eu não sei a direção ainda. Não sei. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu sinto vontade. Eu sinto. Eu tô encanado. Eu preciso movimentar a energia. Não posso ficar sem ter vontade. Né? Eu... Eu... A família precisa de ajuda. Então, eu já tenho... Fora isso, o mundo precisa de ajuda. Então, eu preciso me movimentar pensando. Meus amigos mentores. É um marco isso. Você vai fazer um marco. Isso... Você precisa sentir essa vontade de mudança. E ser sincero com ela. Tá? E fala. Eu não sei o caminho ainda. Mas eu sei que eu preciso fazer. Eu quero fazer alguma coisa que seja legal. Tá? Então, todos os dias, eu vou levantar de manhã. Vou movimentar a energia pra isso. Vou tomar um café com positividade. Vou observar as coisas que tem que acontecer. O que que eu tô... O que que eu tenho de facilidade? Você pode não ter nada. Mas vou começar alguma coisa. Sei lá. Tem curso pra todo lado aí na internet também. E isso tá envolvendo, se você parar pra pensar, a espiritualidade. Que pra mim é seu caminho. Não existe outro caminho. Com o guia de vida. Que tem que ter um retorno financeiro, pai velho. Você precisa ter um retorno financeiro. Senão, você não vai conseguir fazer nada. Vai ficar sempre num processo de não retorno dinheiro. Você não sente. Então, você tem que ter a espiritualidade bem feita. Uma vontade verdadeira de ajudar. E já ajudando. Enquanto tá no meio do caminho. Não deixe pra ajudar só lá na frente, não. Que é conversa fiada de menino pequeno buchudo. Você precisa agora começar a fazer a sua parte. Se eu não posso fazer mais nada, eu dou energia. Se eu não tenho um... Eu preciso se movimentar. E isso vai fazer com que você dificulte já as frequências mais baixas a entrar em contato na sua mente. Cara, os espíritos têm o poder. Tá aqui, ó. TrORé. Tror.